Antes da gente cantar essa música, eu queria compartilhar com vocês o lugar de onde ela nasceu. Foi num dia que eu tava recebendo algumas setas na minha mente sobre me sentir culpada por estar vivendo o que eu tava vivendo e pelas bênçãos que Deus tava me proporcionando. E nesse dia Deus usou um post no Instagram pra falar comigo. Numa legenda em que uma amiga minha falava sobre o Salmo 23. No versículo 5 fala que o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E essa minha amiga escreveu todo um texto sobre isso, em que ela foi me guiando num caminho de me lembrar que Deus nos chamou pra vida em abundância, certo? E que às vezes a gente se sente culpado por isso. Mas que um filho, quando se senta à mesa com o pai, ele não tem vergonha de comer na frente do pai. E o pai, na verdade, ele quer que o filho coma tudo e ainda peça mais. Essa é a maior alegria do pai. É ver um filho bem alimentado, bem servido. E essa é a cena que Deus proporciona pros nossos inimigos. Eu nunca entendi por que Deus preparava essa mesa na presença deles. Mas, na verdade, o que mais confronta aqueles que nos perseguem é ver o banquete que Deus prepara pra nós na mesa. Só que se a gente olhar pra arquibancada, pra quem tá assistindo, a gente vai ser tomado por essa culpa e por essa vergonha. Então, o segredo, na verdade, quando a gente tá na mesa e quando Deus coloca algo diante de nós, pra não satisfazer, é que a gente mantenha os nossos olhos focados nos olhos de Jesus, nos olhos do pai. Porque se a gente olhar pro olhar dele apenas, a gente vai ver o sorriso dele, a alegria dele enquanto a gente tá comendo, bebendo, se enchendo. E a gente não vai ter medo nem vergonha de desfrutar. E é isso que ele tem pra nós. Na verdade, o versículo continua falando que ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice não só se enche, ele transborda. Então, que a gente possa viver, nós como filhos e filhas, essa medida transbordante da bênção de Deus. E essa comunhão na mesa com o pai. Olhando direto nos olhos dele, no coração dele. E que os nossos inimigos também vejam como é bom estar na mesa com o pai. Quem sabe eles também não vão querer se tornar filhos. E também poder desfrutar disso. 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 Pelo mundo eu fui rejeitado Mas por ti fui encontrado Fui recebido como um convidado Ganhei um lugar na mesa Desfrutei de um banquete Saciei a minha fome e sede Eu posso me fartar Eu posso me encher Não vou me preocupar Se todos podem ver Pois olhando em seu olhar Eu sei que eu posso ser Satisfeito Satisfeito Estou protegido Sentado à mesa Meus inimigos Não me envergonho És meu abrigo Minha fortaleza Tu és a minha honra A minha honra A minha fortaleza Estou protegido Sentado à mesa Estou protegido Os meus inimigos Não me envergonho És meu abrigo Minha defesa Tu és a minha honra Tu és a minha honra A minha honra E eu posso me fartar Eu posso me encher Não vou me preocupar Não vou me preocupar Se todos podem ver Pois olhando em seu olhar Ai, Jesus Eu sei que eu posso ser Satisfeito Você quer me ver? Satisfeito Aqui eu posso ser Satisfeito Totalmente Satisfeito Estou protegido Sentado à mesa Contigo Contigo Eu Não me envergonho Mas não És meu abrigo Minha fortaleza Tu és a minha honra A minha honra Estou protegido Sentado à mesa Sentado à mesa Contigo Dos meus inimigos Não me envergonho És meu abrigo Minha defesa Tu és a minha honra Tu és a minha honra A minha honra Então eu vou comer Me saciar Vou me encher Vou me fartar Vou receber Tem tanto aqui Que eu mal posso carregar Então eu vou comer Me saciar Vou me encher Vou me fartar Vou receber Tem tanto aqui Que eu mal posso carregar Me deste tanto Me deste tanto Que eu mal posso carregar É vida em abundância Abundância Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Me deste tanto Me deste tanto Eu mal posso carregar É vida em abundância Abundância Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Me deste tanto Me deste tanto Eu mal posso carregar É vida em abundância Abundância Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Me deste tanto Mais do que eu mereço Mais do que eu preciso Em abundância Abundância Eu preciso transbordar Eu não tenho escolha Eu preciso transbordar Eu preciso transbordar Eu preciso transbordar Então eu vou, então eu vou comer, me saciar Vou me encher, vou me fartar, vou receber Tem tanto aqui que eu mal posso carregar Então eu vou comer, me saciar Vou me encher, vou me fartar, vou receber Tem tanto aqui que eu mal posso carregar Eu sou livre pra ser cheio, satisfeito Eu sou livre pra ser cheio, satisfeito Onde es minha cabeça e o meu cálice transborda Eu sou livre pra transbordar Pois sozinho eu mal posso carregar Tu me deste tanto, me deste tanto Eu mal posso carregar É vida em abundância, abundância Eu preciso transbordar Eu preciso transbordar Eu preciso transbordar Obrigado.